O governo federal está realizando o censo previdenciário dos servidores públicos de estados e municípios. Para sabermos mais informações sobre a importância desse censo, vamos chamar ao vivo a repórter Ana Gabriela Salles. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. A ideia é unificar os bancos de dados dos servidores públicos de todos os estados do país e com isso combater fraudes previdenciárias. O censo vai começar por Fortaleza, no Ceará, mas quem nos dá mais detalhes é Nancy de Andrade Ramos, que está aqui ao meu lado, ela é da Secretaria de Política de Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Bom, boa noite. Como vai funcionar esse censo e qual a diferença da outra modalidade que cada estado e município tinha o seu? Por que foi unificado? Boa noite. A diferença principal é que antes o censo previdenciário tem uma obrigação legal. E antes cada estado, cada município adquiria no mercado uma aplicação, contratava uma empresa para fazer esse censo previdenciário. E agora não. A União, através do Ministério da Previdência, ela desenvolveu uma ferramenta, portanto, com um custo único, ela desenvolveu uma ferramenta que permite os estados e os municípios efetuarem o censo previdenciário. E Fortaleza, numa alternativa bem inovadora, ele diz, eu quero conhecer cada servidor, mas eu quero fazer o censo com os próprios servidores, vou reduzir custo e o servidor não vai ter o custo do deslocamento. No próprio local de trabalho eu levo a ferramenta no local de trabalho e no local de trabalho eu vou fazer o censo previdenciário de cada um dos 10.500 servidores. E é uma opção que cada prefeitura, cada estado, cada governo pode também utilizar a mesma ferramenta que foi desenvolvida pelo Ministério da Previdência Social, que é o Cipreve Gestão. E quais as principais vantagens desse censo previdenciário unificado, tanto para o servidor quanto para o governo federal? Significa que na atualização do dado se garante uma melhoria da qualidade dos dados dos servidores públicos, de forma que se possa construir um cadastro de nível nacional, onde a gente vai conseguir com todos os dados cadastrais, pessoais, financeiros e previdenciários, ter possibilidade de fazer cruzamento desses dados com outros bancos de dados administrados pela Previdência Social, a exemplo dos sistemas de óbito, sistema de benefícios do regime geral, possibilitando que se gere informações para que cada gestor de regime próprio possa fazer a verificação, se não está fazendo um pagamento, seja de um servidor ativo, de um servidor inativo, seja de um pensionista que já se encontra em óbito, de fazer uma verificação se esses servidores não estão recebendo benefícios no regime geral e também no regime próprio, fazer verificação de duplos vínculos, verificar teto remuneratório. E para o servidor é extremamente importante, porque ele garante o direito de se conseguir um benefício com rapidez, garante que se tenha recursos para pagar o seu benefício ali no futuro. Muito obrigada pelas informações. Bom, e os municípios que quiserem aderir a esse censo devem entrar na página do Ministério da Previdência Social.